Aí ó, uma coisa diferente aqui ó, vamos com as bikes, a gente vai subir pro centro lá onde a gente tava, de bonde. Nossa, eu não ia conseguir subir pedalando, graças a Deus que tem o bonde. Dois quilômetros subindo, pedalando, a gente vai de bondinho, bota as bíceps aqui e vamos chegar lá no centrão. Nos bondes. Cable, el cable. Nossa, achei que ia cair o ponto lá debaixo. Não, mano, é fechado, irmão. Não, quer saber. A galera do céu, a tampa do outro. Chegamos aqui na nossa retirada de kit aqui no Centro Comercial San Cancio. O primeiro ano que a gente veio também era aqui e a gente voltou às raízes da La Legenda. Aqui a gente vai sacar tudo que a gente precisa das malas, dos kits e tudo. E aqui tem o pessoal da prova que vende umas coisas, tem a tenda deles aqui, tem várias coisas legais. E vamos ali nos preparar e já pegar as coisas. E aí? E aí? E aí? Esse jaguar é o que eu conheci em 2016 e é o nosso primeiro jaguar do Brasil, Gabriel E olha só galera, aqui nesse jantar especial ele é feito para quem já completou três provas como essa e está indo para a sua quarta edição Quando você alcança essa meta que eles colocam aqui, você se torna um elemento especial, onde você todo ano vai ser um jaguar O jaguar é quando você tem três completas e está indo para a quarta edição Você ganha o troféu, você ganha o jersey, você ganha uma camiseta casual e sempre participa de um jantar super especial que eles oferecem aqui no pré-prova Domingão, hoje, amanhã começa a La Legenda del Dourado Cinco dias, amanhã a gente tem um XCO com quatro voltas, mais ou menos aí 3.500 metros, 3.5 quilômetros Serão largadas diferentes, então cada categoria larga numa diferente Música 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 Como sempre, os membros terão vídeos mais longos, mas aqui também, se você está vendo esse vídeo de graça, como sempre, também vai ter um vídeo bem legal para você. Se você quiser virar membro, aproveita, ajuda o canal, fortaleça o nosso trabalho para a gente fazer essas experiências e passar para você. Apenas R$8,00 por mês. Muita gente reclama, muita gente fala, mas cara, vocês gastam, tenho certeza, com coisas mais fúteis e supérfluas do que ajudar um trabalho de um cara que sempre fez conteúdo grátis para você. Mas enfim, quem continua no grátis, tem vídeo sim, vídeo de 10 a 15 minutos, e quem está lá na parte membros, coisas exclusivas e vídeos mais longos até meia hora. Valeu, bora para o dia seguinte. Olha aí galera, estamos aqui listos para a primeira etapa. Teremos um XCO, acabamos de chegar aqui no parque, a nossa largada é às 9, na nossa categoria, 30 a mais. E, bom, não tem muito o que falar agora, né? Tentar falar para vocês durante o percurso aí, vamos ver. Vou colocar o GoPro no peito e fica mais interessante num XCO como esse. E vocês vão ver, cara, que a pistinha aqui é bem dura. 3,5 km, 4 voltas. Só vamos. Boa. Vai largar. Já, já. Essa é uma loucura. Boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Chegamos aqui no hotel, vou dar um parecer aqui um pouquinho sobre como foi essa etapa de abertura da La Legenda 2024, um XCO, cara, bem divertido, porém o XCO, pra quem não treina muito o XCO, que é ficar com o coração na boca ali o tempo todo, cara, é muito difícil, porque você sai na primeira volta já mal administrando tudo e gasta praticamente tudo que você tem ali e já fica afogado com o XCO. O coração já começa a sair pela culatra e é um negócio muito, muito louco. A administração é uma coisa muito importante nesse tipo de rolê, na nossa categoria tem muita gente, tem acho que umas 100 pessoas, muita gente mesmo, então largou todo mundo junto, teve um start lap ali, bem mais curto, pra selecionar um pouco, ali já selecionou uma galera, e aí subia de novo um gramadão e descia, aí começava a descer na parte técnica de single, e foi muito massa, eu gostei bastante, curti muito, Apesar de ter ficado bem afogado ali no final da segunda volta, tava no gargalo, foram 4 voltas, mas foi muito divertido, foi muito massa, espero que vocês tenham gostado dos vídeos on board aí, do meu afogamento, totalmente afogado. E é isso, hoje foi o primeiro dia, amanhã a gente parte pra outra cidade, amanhã tem um dia bem longo, 95 quilômetros com 2.200 metros, se eu não me engano é bastante coisa, e... Cara, é isso, a prova de 5 dias, hoje é o primeiro, nada de gastar tudo, nada de detonar a bicicleta, precaução total pra não tomar nenhum tombo, não se machucar, e curtir o restante dos dias. Valeu? Não esquece do like, ó, o like aqui você é quase obrigado a dar o like, pra ajudar o canal, pra levar o canal mais pra cima aí, e é isso, valeu gente, muito obrigado, compartilhe com seu amigo aí, a experiência aqui, nossa, na legenda dela dourado, mais um ano, quarto ano aqui, pra mim e pro Pedrão, que tá lá tomando banho agora. Valeu gente, um abraço.